Eu guardo ainda com muito carinho Aquele esboque branco que mandei fazer Só foi usado somente uma vez Na última noite que encontrei você Depois nunca mais tirei do guarda-roupa Para não perder o perfume seu Para não perder as marcas que ficaram Sombras e batons que nele marcaram No último beijo que você me deu Meu esboque branco ainda amarrotado Mostra o passado Você pode ver Sinais nos teus dedos Nele ainda existe Eu vejo os rastros das mãos que apagaram Que só me deixaram razões pra chorar Meu esboque branco Vou deixar guardado Só vai ser usado Quando você voltar Meu esboque branco Ainda amarrotado Mostra o passado Você pode ver Se naio dos teus dedos Se naio dos teus dedos Nele ainda existe O que me persiste O que me persiste Esperar você Eu vejo os rastros das mãos que apagaram E só me deixaram razões pra chorar Meu esboque branco Minha esboque branco Vou deixar guardado Só vai ser usado Quando você voltar Ar, ar